Empreendedorismo digital. Este modelo de negócio já é uma grande realidade e tem muito espaço para crescer ainda. Além disso, muitos profissionais e empresas que sabem trabalhar bem este assunto, com certeza, estão conseguindo ganhar muito dinheiro. Por isso, se quiser aproveitar este modelo de negócio que vem movimentando muito, mas muito dinheiro e que tem muito espaço para crescer, entenda agora o que é empreendedorismo digital, suas vantagens incríveis e 7 dicas obrigatórias que todos os empreendedores digitais precisam saber. Ainda, vamos deixar uma dica de um dos melhores cursos sobre este tema que vem ajudando muitos profissionais a terem sucesso neste modelo. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva neste canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro este assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é empreendedorismo digital? 2. Suas principais vantagens? 3. 7 dicas obrigatórias para começar no empreendedorismo digital. Então vamos lá. 1. O que é empreendedorismo digital? Basicamente, trata-se de um modelo de negócio digital, no ambiente online, seja para vender produtos ou serviços. Ou seja, é criar e montar um negócio cujo seu modelo se baseie na internet, onde é possível vender ou comercializar produtos como e-books, cursos online, vídeos, shows, eventos ou workshops no formato digital, soluções tecnológicas, aplicativos, consultoria online, jogos, webinars, entre muitos outros. 2. Suas principais vantagens? Com o avanço da tecnologia, o comportamento dos consumidores acompanha esta evolução. Como resultado, os consumidores acabam ficando cada vez mais exigentes, principalmente porque novas possibilidades aparecem a cada dia. E o empreendedorismo digital absorve bem este movimento, inclusive sendo um dos principais responsáveis para esta mudança comportamental. Desse modo, realizar compras pela internet aumenta todos os dias, sendo uma realidade bem presente e que promete crescer muito mais ainda. Assim, é possível dizer que os consumidores estão cada vez mais presentes no mundo online, usam como uma ferramenta de informação, trabalho e entretenimento, e suas vidas são muito influenciadas por esse ambiente digital. Logo, o empreendedorismo digital está presente onde os consumidores estão cada vez mais, e inovação é um pilar deste modelo de negócio. Ao mesmo tempo, a tendência é que a internet esteja cada vez mais evoluída, e continuará evoluindo bastante. Como resultado, ela passa a ter um papel fundamental na vida dos consumidores. Além disso, a internet está presente em vários dispositivos, não só nos computadores como era antigamente. Hoje em dia, muitos consumidores utilizam a internet nos celulares, televisores, dispositivos móveis, meios de transporte, acessórios eletrodomésticos e nas indústrias também, por exemplo. Do mesmo modo, o empreendedorismo digital propicia uma flexibilidade maior, ou seja, as vendas pela internet podem ser realizadas 24 horas todos os dias. Em outras palavras, é possível vender sem necessariamente estar presente na hora da compra ou venda. Por isso, para os empreendedores digitais, os horários e locais de trabalho são mais flexíveis. Em outras palavras, é possível trabalhar de onde e quando quiser, definindo sua própria carga de trabalho. Ainda, o empreendedorismo digital, na maioria dos casos, não precisa de grandes investimentos iniciais. Por exemplo, por ser digital, a estrutura física pode ser menor do que comparada a outros tipos de negócios. Ou então, o quadro de funcionários também não precisa ser grande inicialmente. E, no caso do e-commerce, é possível até começar e gerenciar um negócio sem ter estoque. Como é o caso do dropshipping, que em poucas palavras é um modelo de negócio no qual o revendedor realiza suas vendas sem manter produto em estoque. E, dessa maneira, ele comercializa produtos que ficam no estoque dos fornecedores, que também serão responsáveis pelo envio das mercadorias diretamente para os compradores ou clientes. Então, se quiser conhecer mais sobre o dropshipping, assista ao nosso vídeo bem prático sobre ele. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Outra vantagem é que, na internet, é possível chegar em qualquer lugar do mundo. Não existe barreira geográfica. Ou seja, as comunicações e vendas podem ser realizadas para qualquer cidade, estado ou país, por exemplo. Atualmente, existem muitas opções de frete para enviar produtos físicos para qualquer lugar, literalmente. Ainda, se o produto for digital também, o envio é mais simples ainda. Ele pode ser feito tudo pela internet mesmo, sem a necessidade de frete. E tudo isso demonstra que o potencial de crescimento do empreendedorismo digital é gigantesco. Seu negócio pode escalar de uma maneira mais rápida do que um negócio mais tradicional ou físico. Assim, a escalabilidade é mais acessível e real. 3. 7 dicas obrigatórias para começar no empreendedorismo digital 1. Defina seu modelo de negócio Escolha um modelo de negócio que seja compatível com seu estilo ou perfil. Como exemplo, podemos citar e-commerce, consultoria online, e-books, vídeos, músicas, fotos, serviços em assuntos especializados, aulas, vendas através de redes sociais, desenvolvimento de aplicativos, enfim. Existem muitos modelos de negócios que podem ser bem trabalhados no empreendedorismo digital. E um assunto que pode te ajudar muito aqui é sobre infoprodutos. Em suma, trata-se de um produto digital. Ou seja, ele é o produto que é distribuído e vendido em formato digital. Na maior parte das vezes, ele pode educar seu público-alvo sobre um determinado assunto, ajudar a resolver algum problema específico, facilitar a execução de algumas tarefas, ou até entreter sua audiência de alguma forma, por exemplo. E eles crescem cada vez mais porque podem ser consumidos em diversas plataformas, como celular, computador, tablets, televisores, entre muitos outros. Então, caso queira entender mais sobre infoprodutos, assista nosso vídeo com tudo o que você precisa saber dele, para começar com o pé direito no empreendedorismo digital. Se quiser assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima, ou no link que deixamos na descrição. 2. Escolha o nicho de mercado Para quem quer começar no empreendedorismo digital, uma dica valiosa é escolher bem o nicho de mercado do seu negócio, que basicamente representa uma pequena parte de um mercado maior, porém que possui suas próprias necessidades e interesses específicos, que de alguma forma são diferentes do mercado maior. Em outras palavras, o nicho de mercado é uma segmentação ou recorte de um mercado, ou seja, é a identificação de um grupo menor dentro de um setor. Isso traz diversos benefícios para pequenos e médios empreendedores, já que o nicho ajuda a ter um foco maior em um determinado segmento de clientes, assim, conseguir atender bem suas necessidades e ter um destaque no mercado. Por isso, recomendamos muito assistir um vídeo bem prático que mostra todas as grandes vantagens no nicho de mercado, de forma clara e com muitos exemplos. Então, se quiser assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima, ou no link que deixamos na descrição. 3. Pesquise muito Neste momento, é muito importante pesquisar bastante o mercado. Procure referências, estude a concorrência, entenda as necessidades e dores dos consumidores, bem como sua respectiva jornada de compra. Enfim, faça uma pesquisa de mercado bem profunda. Assim, você entenderá bem se a sua ideia de negócio no empreendedorismo digital é válida ou não. E uma ferramenta que pode te ajudar aqui é o benchmarking, que resumidamente é uma análise estratégica das melhores práticas usadas por empresas que são referências no mercado, visando a otimização dos resultados de um negócio ou marca. É um processo de pesquisa entre empresas para analisar como seus produtos, processos e serviços estão desempenhando em relação aos concorrentes. E também temos um vídeo bem prático sobre o benchmarking, caso queira conhecê-lo. Vamos deixar o link na descrição ou você pode clicar aqui em cima também, combinado? 4. Gestão de custos Por mais que os custos sejam menores no empreendedorismo digital, controlar seus gastos e despesas é fundamental. Somente com uma boa gestão financeira que o negócio conseguirá ter lucros verdadeiros. Logo, podemos dizer que uma administração financeira bem feita é um requisito básico para o sucesso do seu negócio. Por isso, seja detalhista e tenha muita atenção a todas as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa. 5. Defina o modelo de venda Saber como chegar nos seus potenciais clientes, bem como a estratégia de venda a ser utilizada, é fundamental também. Entenda qual será a estratégia de venda do seu negócio. Ainda, estude como será a abordagem com seus consumidores. Por fim, analise tudo isso e veja se tudo está coerente de acordo com o perfil do seu negócio e com o comportamento de compra dos consumidores. Se não estiver confortável neste momento, repense e refaça suas estratégias até ter confiança de que tudo faz sentido, considerando o que falamos até aqui. E o que pode te ajudar neste momento é trabalhar o marketing digital. Com certeza, é um pilar de sucesso no empreendedorismo digital. Se quiser conhecer tudo o que precisa saber sobre este assunto, vamos deixar o link na descrição da nossa playlist que explica os principais pilares do marketing digital, combinado? 6. Monte um plano de negócio E como sempre falamos aqui no nosso canal, montar um plano de negócio é obrigatório para entender se a viabilidade da sua ideia de negócio é alta ou não. Em suma, plano de negócio é um guia do seu negócio que pontua metas, datas e detalhes de como atingir os determinados objetivos do seu projeto. Por isso, é considerada uma ferramenta que traça um retrato fiel do mercado, do produto e das atitudes do empreendedor. Acima de tudo, o plano de negócios tem como objetivo diminuir o máximo de riscos e incertezas do projeto. Ele precisa, sobretudo, identificar o potencial do negócio, mas também possíveis falhas, ameaças e erros de projetos antes de colocá-lo em prática no mercado. Então, vamos deixar o link na descrição da nossa playlist com tudo o que precisa saber sobre o plano de negócios. Vale a pena dar uma olhada para se inspirar. 7. Estude o empreendedorismo digital Por fim, tente se aprofundar e estudar mais profundamente o empreendedorismo digital. Atualmente, existem muitos materiais que ensinam bem este assunto. Fazer isso te dará uma base muito maior para montar o seu negócio digital, e principalmente te colocará na frente de muitos outros empreendedores que não se prepararam tanto assim. Desse modo, é justamente por isso que vamos recomendar aqui um dos melhores cursos sobre como montar um negócio digital de sucesso 100% do zero. Ele é um dos mais vendidos e um dos principais responsáveis pelo crescimento do empreendedorismo digital também. Ele mostra o passo a passo para montar um negócio bem estruturado na internet, e com dicas muito legais mesmo, para quem não tem dinheiro para começar. Com certeza vale muito a pena e vai te colocar na frente no mercado. Então, caso queira conhecê-lo, é só clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Vale a pena dar uma olhada porque além de ter garantia para conhecê-lo, ele está com preço especial no momento em que estamos gravando este vídeo, tudo bem? Viu como o empreendedorismo digital é um modelo de negócio muito promissor para qualquer tipo de profissional? De fato, ele já é uma grande realidade, mas tem muito, muito espaço ainda para crescer. Por isso, é muito importante não ficar de fora dessa e faturar muito com ele. Mas tenha em mente que, para ter sucesso, como sempre, será preciso estudar bastante, ter muita dedicação, esforço, força de vontade e resiliência combinada. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui, 1. O que é empreendedorismo digital? 2. Principais vantagens? E 3. Sete dicas obrigatórias para começar no empreendedorismo digital. Esperamos que tenha gostado. E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!